Não sou nada, como se as plataformas, todas aquelas, todas as empresas, Big Tech, todas, a DigiWeb, todas essas formas devem ter algum tipo de regulação, fiscalização, controle. Isso é fundamental, isso não é violação da liberdade de expressão. É isso que nós estamos deixando claro. É claro que isso está conectado. É exatamente isso que nós precisamos ter sinceridade. Por que acontece essa violência contra crianças, contra jovens? É porque nós temos hoje a proliferação de discursos de ódio em várias esferas da sociedade. E isso obviamente chega nas escolas. É uma tragédia social. Então nós temos que ter indignação, como nós temos, e ter mobilização social para que haja, de fato, mutirão em favor de uma cultura da paz. E aí, nesse caso das escolas, isso envolve os governos, sim, governo federal, estaduais e municipais. Mas envolve as empresas privadas, as famílias, as comunidades escolares, envolve os meios de comunicação. Porque é preciso que haja regulação geral, não só regulação governamental ou legal, mas também autorregulação. Protocolos que envolvam empresas privadas de modo geral. Então esse é o desafio que nós estamos diante dos nossos olhos, que o presidente determinou. Uma medida imediata, que é a EFTA das rondas, que é a EFTA do monitoramento. E a outra é a constituição desse grupo interministerial para encontrar uma política nacional relativa especificamente à violência contra as escolas. A presença de policiais, o senhor acha que é uma medida acertada? Porque especialistas falam que isso não funciona, que não é assim que resolve o problema. O que o senhor pensa sobre isso? A questão central é que se nós tivermos umas escolas, escolas em que haja, por exemplo, detectores de metais, raios-x, policiais, etc. Isso em todas as escolas, nós precisamos envolver estados, municípios, empresas privadas e famílias. Essa não é uma decisão do governo federal. Essa é uma decisão que envolve crianças, adolescentes. Então, é preciso que haja seriedade no debate, e o governo federal tem, no sentido que isso vai ser imposto. É impossível ao governo federal dizer que a partir de amanhã, impossível que eu diga, inclusive, juridicamente, dizer que a partir de amanhã todas as escolas terão vigia armada. Porque quem exerce autoridade sobre as escolas estaduais são os governadores, os prefeitos sobre as municipais e as empresas privadas que exploram a educação superior, ensino médio, as creches. Então, por isso que o grupo de trabalho é importante para que a gente tenha uma solução definitiva. Tem a controvérsia dos especialistas, tanto da área de segurança quanto da área educacional, e esses serão vistos no grupo de trabalho. O que nós vamos fazer imediatamente? Fortalecer o monitoramento da internet e oferecer apoio aos estados e municípios que queiram ampliar o patrulhamento das escolas. Essa é a medida imediata. Ministro, eu vou insistir na pergunta, mas quanto tempo vai durar esse grupo de trabalho até vocês terem uma nova política nacional contra a violência nas escolas? No decreto presidencial está previsto o prazo de 90 dias para que esse grupo produza essa política nacional. Não significa dizer que as medidas esperarão 90 dias. Ou seja, algumas medidas, como esta do monitoramento da internet, já está sendo adotado, do reforço do monitoramento, está sendo adotada hoje. A do edital para apoiar as guardas municipais e polícias estaduais sairá semana que vem. O edital ofertando 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e municípios que queiram ampliar suas rondas escolares. É uma medida prática. O edital sai semana que vem. Então, ao longo desses 90 dias, com certeza, outros ministérios vão ampliando as medidas que estão relacionadas a esse fenômeno relativamente novo no Brasil. Nós temos ocorrências? Temos. Nos Estados Unidos? Infelizmente, muito. No Brasil, nós temos uma intensificação nos últimos anos. E aí, obviamente, na medida em que há intensificação da violência, é preciso ampliar as medidas públicas e privadas que deem conta dessas tragédias, como o EFTA, terrível, que infelizmente nós vimos hoje em Blumenau. Ministro, o senhor acha que o ideal é não divulgar imagens, não divulgar o nome de quem faz esse tipo de crime? Um dos pontos que nós discutimos longamente na reunião foi exatamente este, que nós precisamos de regulações governamentais em nível de decreto, projetos de lei, mas nós precisamos também da chamada autorregulação, protocolos. Que, objetivamente, eu particularmente considero que uma mega divulgação, uma exposição de cartas, documentos, e-mails, imagens, acaba estimulando que outras pessoas repitam esse procedimento, porque funciona como uma espécie de gatilho. Agora, nós não podemos, de partida, dizer, embora em algum momento possamos fazer, que isto vai partir, vai ser uma solução que sairá do Ministério da Justiça ou do Congresso Nacional. Nós esperamos também que as próprias empresas de comunicação ajudem a compreender como em outros temas, como suicídio, notadamente, já há essas espécies de protocolos de tratamento, exatamente para evitar um efeito dominó. Provavelmente, nós estamos assistindo, nesse momento no Brasil, essa reverberação, esse eco em que um evento gera outro. E, por isso, é muito importante o envolvimento de todos os atores, não só públicos, não só governamentais. Esse é um problema que o governo federal está entrando para ajudar a coordenar, para ajudar a organizar, mas nós temos a clareza que não é o governo federal sozinho que vai resolver. Ok? Tem outro fato acontecendo com o depoimento de Jair Bolsonaro. Você acredita que Bolsonaro cometeu um crime nesse caso? Na verdade, tem que esperar os depoimentos, esperar a conclusão do inquérito. Não me cabe antecipar a conclusão do inquérito policial. O que eu posso afirmar a todos é que o trabalho da Polícia Federal está sendo feito com seriedade, com caráter técnico e com velocidade. Então, existem múltiplas apurações hoje em andamento e quero deixar claro que não se trata de uma decisão de governo ou uma decisão política. São fatos que foram revelados que ensejaram investigações criminais. Essas investigações criminais estão tendo a tramitação normal sob monitoramento do Ministério Público e do Poder Judiciário e muito em breve os inquéritos serão concluídos. Os inquéritos têm prazo. Então, essas oitivas, esses depoimentos são importantes, inclusive, para que os investigados possam exercer o seu direito de defesa. Isso está sendo assegurado, todas as garantias legais. Muito em breve, os delegados que presidem os inquéritos vão apresentar as suas conclusões ao Ministério Público. O ministro Daniel sobre a inclusão de doutor Delagal no inquérito da Petit News? Na verdade, eu fiz essa representação na medida em que ele, infelizmente, em algumas entrevistas, repetiu um disparate em que a minha ida ao Complexo da Maré teria derivado de um acordo com o crime organizado. Eu tenho biografia, eu tenho respeitabilidade profissional, eu tenho ficha limpa e, portanto, eu não aceito que ninguém, absolutamente ninguém, invente ou propague uma calúnia dessa dimensão. Então, pode ser quem for. Quem propagar uma notícia falsa, criminosa, caluniosa, difamatória, como é esta, eu vou tomar as providências que a lei me dá. Não se trata, portanto, de uma questão política ou de um exercício de um direito, é de uma obrigação. Quem tenha o pessoal jamais, tanto que eu fiz contra vários deputados e senadores que eu sequer conheço. Agora, eu espero que os deputados e senadores todos reflitam sobre a importância da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não pode ser alvo de abuso, não pode ser desviada da sua finalidade. Imunidade parlamentar não é escudo para cometimento de crime. Imunidade parlamentar é meio de proteção do trabalho do deputado ou do senador. E nós estamos vendo hoje, infelizmente, essa situação. O senhor pretende colocar também o Janone? O Janone não me ofendeu, ao que eu saiba. A mim, não. Então, é pessoal? Não, é porque é uma questão jurídica, na verdade. É porque crime contra a honra é necessário que a vítima tome a iniciativa. Então, não é uma questão pessoal, é uma questão técnica. Está nos artigos 145 do Código Penal. Obrigada, ministro. Prazer, viu? Tchau. Não, não é comigo. Não está comigo, não. O senhor sabe se está fazendo isso? Não sei. Eu estou fora desse tema. Tá. Prazer, pessoal. Tchau. Obrigada, ministro. Obrigado. 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 Obrigado.